Oi minha galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês, gente, os favoritos do mês de abril Abril foi um mês muito intenso, teve videos em muita coisa, gravei muito video Gente, que abril foi esse, foi maravilhoso Mas, como começou já o mês, já indo pra semana de dia das mães Foi uma confusão, uma bagunça, eu não consegui gravar esse video antes Mas aqui estou eu, guardei todos os produtos que eu mais usei durante o mês do Vida Deixei eles bem aqui assim, ó, bagunçando minha penteadeira pra não ter jeito, eu tenho que gravar Vamos começar, gente, logo, pra esse vídeo não ficar longo Não sudo muitas coisas, eu separei 10 coisas Mas, eu quero falar direitinho de cada um dos produtos O primeiro produto é esse produto solar, que é o Solar Expertise da L'Oreal Paris Ele é o Invisalight Facial Diário, cobertura leve e invisível, textura serum Eu gosto dele porque você passa ele, realmente ele some na pele Ele adere perfeitamente à pele, não altera a textura da base, não altera a cor da base Não deixa a pele melequenta Então, eu amo esse protetor Tô usando ele bastante Outra coisa que eu usei muito, isso daqui tava meio esquecidinho Não é bem esquecidinho que tava, eu tava economizando porque essa base é cara Mas, eu tirei ela da penteadeira, que é a TAM Resist Longwear da Yves Saint Laurent Essa base, gente, deixa eu explicar a história dela pra vocês Eu comprei ela no Morangão, tem um ano e pouquinho E eu tava com muito medo dessa base acabar, então parei de usar ela Porque ela tá esgotada na Sephora Ela é uma base muito boa, dá um efeito maravilhoso na pele Ela tem um acabamento perfeito, dura horrores E, gente, vocês sabem que eu moro em Salvador Aqui, esse outono, tá quente O povo tá reclamando de frente fria Gente, traz pra cá, traz pra cá, porque tá quente E essa base não derrete Então, ela é muito boa pra essas fases que tão um calor insuportável, aquele abafamento Ainda em pele, eu tenho um corretivo pra favoritar Que o corretivo, ele é o oposto da base É um corretivo bem hidratante Mas ele cobre muito bem a região das olheiras E é esse daqui da NARS Que é o NARS Concealer Que é o corretivo em bastão da NARS Quando eu começo a ficar, tipo, usando essas coisas de longa duração, tal, tal, tal Eu sinto que na área dos olhos eu tenho que usar uma coisa mais hidratante Porque minha área dos olhos, ela é um pouquinho seca E esse corretivo, ele é bom porque ele é hidratante Mas ao mesmo tempo, ele naquele que escorre e marca as linhas Ele é um corretivo hidratante Ao mesmo tempo, ele tem também uma ação anti-olheiras Que ao longo do tempo, se você usa ele todo dia, vai melhorando E eu tô usando ele todo dia E é um corretivo que tem um apego muito grande Vamos pra blush, gente Eu usei loucamente esse blush da MAC Na verdade, eu acho que eu só usei ele Quase certeza Que é esse Peach Queen Que ele é Sheer Tone Shimmer Blush da MAC Ele tem os leve shimmers Só que eu tô usando ele agora, ó Só que não é uma coisa, tipo, brilhando demais Só que quando baixa a luzinha, ele tem um brilhinho, assim, muito legal Eu acho que até, às vezes, ele acaba dispensando o iluminador Por ter esse efeito Eu acho a cor dele muito natural É muito a cara do outono Por ser uma cor, assim, mais invernal, sabe, gente? Não sei explicar Cara do outono e inverno Paleta, gente, de olhos Eu continuo com as mesmas preferências Mas eu usei, incrivelmente, a paleta Naked 3 Que tá... Eu parei pra olhar aqui, assim, tá toda arranhada Que minha calopsita comeu a minha paleta inteira Ele arranhou Ela... É, você mesmo Falei dele, ele deu-lhe uma piada Arranhou a minha paleta inteira Mas eu tô usando muito essa paleta Essa Naked Principalmente as cores Numer, a Limit e a Strange Que são essa cor Essa cor E a primeira cor Que são as cores mates Que eu uso, gente Faço um esfumadinho com essas três cores E fica maravilhoso Pro dia, pra noite, pra tarde Pra madrugada Pro horário que vocês quiserem usar São cores super coringa Eu amo essa Naked Eu acho que é a minha favorita Apesar de todo mundo falar Ai, porque a 2 é mais completa, tal, tal, tal Essa é a minha favorita do coração Então... Não podia deixar de aparecer por aqui Gente, eu tenho dois batons pra favoritar São dois batons da MAC Eu acho que esse favorito Tá meio... Com muita coisa importada E eu só percebi agora Mas, sorry E são dois batons da MAC E, gente Também tem outro porém São dois batons da MAC Que estão fora de estoque Porque os dois são de coleção limitada Tem esse daqui Que é o Açaí da Julia Petit Que é o que eu tô usando agora Nos lábios Ele é muito bonito Eu usei ele durante algumas gravações E depois eu apeguei a ele Eu tô usando ele sempre Inclusive já nesse mês Agora de maio Eu também usei ele E o Opera Matte Da coleção da MAC Toledo Que é maravilhosa A embalagem, a cor É um vermelho incrível Que eu também tenho um apego muito grande Eu tô usando ele bastante Toda vez que eu tô usando vermelho Nas minhas fotos Do último mês Com certeza É esse batom Muito amor por esses dois Pincéis Na verdade Eu quero favoritar toda a classe Dos pincéis da Bruna Tavares Com a Maria Margarida Porém Esses são os pincéis Que eu achei mais incrível Que são esses aqui Tem o pincel de base Que é esse daqui Que é o Flat Top Ele é muito bom Ele não deixa arriscar da base Você consegue esfumar Polir a pele Deixar ela maravilhosa Apesar de eu estar usando muito esponja Esse pincel tem salvado minha vida Esse pincel aqui Que é o chanfradinho Que pode ser usado pra blush contorno Mas pela cor dele Dá pra vocês verem Que eu tô usando ele como contorno Aqui nessa área E também tem esse daqui Que é o pincel Que todo mundo usa Geralmente pra aplicar corretivo Ou base Que é um dual fiber pequenininho Mas eu tô usando ele Pra aplicar a gente Meu blush E fazer um blush bem esfumado E bem leve Com uma cara de saúde Que não tem igual Eu tô amando esse pincel pra blush Então quem tem um pincel Desse Ou igual a esse em casa Usa pra blush Depois conta aqui pra tia Toca Se funcionou Porque eu tô amando Também tenho que favoritar O perfume Love Fearlessly Eu nunca consigo falar Esse nome Mas agora eu acho que foi Love Fearlessly Da Mary Kay Que é esse perfume aqui Eles lançaram três E o que eu mais gostei Foi esse Love Que ele parece muito O Poesias Ou Poemas Nunca sei qual era o nome Da água de cheiro Que eu usava Na minha adolescência Então isso aqui Tipo é um perfume Deja vu Eu lembro muito da minha adolescência Quando eu tô usando ele Então não tem como não amar Ele é muito marcante Ele é doce Ao mesmo tempo Ele é sensual Ele é maravilhoso Eu uso ele de dia De tarde De noite Não tenho limites Pra usar esse perfume E desde que eu recebi Ele não para De ser usado Por fim Mas não menos importante Eu quero favoritar Esse esmalte Da linha Impala Piquenique O nome dele é Ar livre Que é esse azul Maravilhoso Gente Fala sério Olha que azul lindo Eu usei ele nas unhas E fiquei tipo Ai Minha unha tá muito linda Tirei selfie Com a unha aparecendo Ai Minha unha tá muito linda Gente Que cor incrível Eu tô louca pra usar ele de novo Mas sim Tanto esmalte novo por aqui Que eu não sei Quando é que eu vou usar ele de novo Mas eu amei Eu usei ele no mês passado E usei ele esse mês também Então Ai Muita amor Muita amor Muita amor Muita amor E esses foram os meus favoritos Do mês de abril Espero muito 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 Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deem um joinha pra mim Não deixe de se inscrever no meu canal Aqui embaixo Pra vocês receberem Todos os novos vídeos Direitos no seu YouTube Siga também nas redes sociais Vou deixar todas elas Aqui na tela Pra vocês poderem conferir Todas as novas vídeos do Sniper Todas as minhas fotos no Instagram A minha vida bagunçada Quando eu não tô aqui no YouTube Eu tô aqui com vocês Tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau, tchau